Passa um ônibus aqui na frente, chama-se do Paraíso. Ainda assim? Estão nos últimos momentos do Carlos? Foi bom ter um amigo como o Carlos. Se passam muitos momentos juntos, dois juntos lá. Agora eu vou mais um dia. Vai subir, vai viajar? É. Ele pode experimentar os dois lados pra... Não, isso não. Pra... Essa história aí não. Quer dizer, eu não sei. O contrário. Vai ser sempre o amor da minha vida. É, sempre... O contrário não deu certo, mas... É, sempre aí, viu? Não pode comer. É, fala um pouco espanhol aí. Habla espanhol? E fala com o seu amigo. Você? Que vai fazer hoje? Oi, essa é a boda dos meus irmãos. E depois da boda? Da boda, iremos para a minha casa. E vamos comer lá já. A Parigia. A Parigia. Que vai? Porque temos a cerveja, o pino, todas as coisas a mais. Vai ter choriço? Choriço, pangarista. Pangarista. Você viu? A Parigia é churrasco em espanhol? A Parigia não é aquele negócio do marco arroz? Aí, mais uma vez? Mais uma vez.